Se não fossem os teus olhos, quem me faria a que vir? Se não fossem os teus olhos, quem me faria a que vir? Nasce o som do alentejo, nasce a água clara na fonte, nasce em mim a saudade da madeira do teu monte. A madeira do teu monte, meu amor quando te vejo, nasce a água clara na fonte, nasce o som do alentejo. E esta noite no meu dedo, só ouvindo ouvi cantar. E esta noite no meu dedo, só ouvindo ouvi cantar. Gosto de ouvir o bem feito, em certo particular. Gosto de ouvir o bem feito, em certo particular. Saia doido, saia doido, da praça de Montserrat. Não criei, não batei, deixei-me viver em paz. Tira o capitinho, sim, sim, esta noite, deve-me ver. Tira o capitinho, sim, sim, esta noite, ao amanhecer. Tira o capitinho, sim, esta noite, deve-me ver. Saia doido, saia doido, da praça de Montserrat. Tira o capitinho, sim, sim, esta noite, deve-me ver. Tira o capitinho, sim, sim, esta noite, deve-me ver. Tira o capitinho, sim, sim, esta noite, ao amanhecer. Tira o capitinho, sim, esta noite, deve-me ver. Tira o capitinho, sim, esta noite, deve-me ver. Tira o gatinho, sim, sim, esta noite ao amanhecer. Tira o gatinho, 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 sim, esta noite ao amanhecer. O que diz, 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 os filhos e os filhos, que a vez a amar? Amém. 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 O que é que você quer dizer? O que é que é que você quer dizer? O 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 que é que você quer dizer?